O União Brasil acaba de afastar Luciano Bivar do partido. A executiva nacional se reuniu hoje para definir o destino do atual presidente, que deixaria o cargo em maio. Bivar foi acusado de ofensas e de ameaças contra o presidente eleito da União, Antônio Rueda. Ele nega as acusações. A relatora da representação é a professora Dorinha, que exerce o cargo de senadora pelo partido. A expulsão foi aprovada pela maior parte da executiva, que atualmente está aliada a Rueda. Dos 17 membros do conselho, 11 votaram pelo afastamento. A decisão é provisória e o Conselho de Ética deve analisar agora esse caso. Rueda assume a presidência do partido nesse momento.